Big Space E pra você que gosta do Mirabilante, esse vídeo vai ser bem bacana. Vamos comentar as atrações e marcar de gravar nos brinquedos mais tops. Pra quem não me conhece, eu sou Daniel Queiroz e estou aqui para matar a sua curiosidade. E também ficar ansioso para conhecer essas maravilhas. E pra não ficar de fora, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com 3 amigos. E vamos iniciar esse vídeo dando aquela analisada no site do Mirabilante e a Parque daqui de Pernambuco. Informação de última hora, durante esse vídeo vai aparecer algumas palavras. E lá no final, você vai me dizer quais foram as três palavras. E claro, vai elaborar uma frase bem criativa. Os mais criativos terão surpresas. Vem se bora! Então tá aqui o site, vamos logo passar o dedinho aqui para ver o que nós vamos falar. Conheça nossas atrações. Temos atrações infantis, familiares, radicais, aterrorizantes e diversas. Essa parte de diversas são apenas alguns informes do parque. Então vamos começar pelo infantil. Ó, vou logo dizendo que a parte do infantil eu não curto muito porque não é tão radical quanto a gente espera. Mas claro que o único brinquedo infantil que eu gostaria de ir era a cama elástica. Se você também gosta da cama elástica, escreve aqui também embaixo. Cama elástica. Olha só essa quantidade de camelástica. Eu não sei como uma criança consegue sair daí. Vamos entrar agora nos familiares. Olha só, já começa os familiares com bate-bate. Minha gente, já fiz um vídeo lá no bate-bate. Se você gosta desse tipo de vídeo, vai lá assistir que o vídeo ficou bem bacana. O bate-bate é um tipo de brinquedo que eu detesto. Mas eu detesto porque as pessoas ficam batendo em mim. Eu estou olhando para cá e para olhar para ali. E as pessoas ficam batendo toda hora, minha gente. Eu gosto de ficar livre, andando, sem ninguém bater em mim. É isso aí que eu gosto. Então bate-bate é nota 10. Eu amo bate-bate. Vamos agora. Ciclone. Apesar de parecer apenas um escorrego, que é isso mesmo, que ele é apenas um escorrego. Eu gosto bastante do ciclone. Eu já fui várias vezes. Uma dica para vocês é quanto mais você inclina para trás deitado, mais rápido você vai. O problema é que lá embaixo você se estrepa todinho. Dragão. Não vou. Só se não tiver ninguém na fila. Saltamontes eu acho bem empolgante, mas eu fico com vontade de vomitar quando ele começa a girar de costas. Isso para mim é o fim. É o apocalipse. Vamos lá para o outro. Sea Dragon. Jamais. Jamais eu entro nesse brinquedo. Eu fico tonto com vontade de vomitar e eu passo o resto do dia no parque lá morto. Morto eu não fico. Né? Mas vocês entenderam. Splash. Claro que eu gosto do Splash. Inclusive tem vídeo aqui no canal. Não deixa de assistir o vídeo do Splash que é bem bacana. Vamos conferir o outro. Roda Panorâmica. Claro que essa roda gigante é muito encantadora. Muito bonita. Sempre que tem eventos por aí em São Paulo e em outros lugares. Não sei se é em São Paulo. Essa roda gigante é contratada e eles desmontam e levam para lá. Essa roda gigante é o máximo, minha gente. Adoro. Vamos agora para o Aterrorizantes. Vamos deixar o Radicais por último. Em Aterrorizante temos a Mansão do Terror. Claro que eu amo. Ai, eu amo a Mansão do Terror. Me chama Mirabilândia para gravar com vocês dentro da Mansão do Terror porque eu amo. E Trem Fantasma. Claro que o Trem Fantasma é o mais bobo desses aterrorizantes. Mas eu fico morto de medo porque ele é tão bobo que eu acho que alguma coisa vai acontecer ali dentro. E eu já gravei vídeo para vocês. Coloque aqui depois para assistir esse vídeo que ficou bem bacana. Vamos falar mais sobre a Mansão do Terror. A Mansão do Terror eu sou apaixonado, completamente apaixonado pelo tema terror. Eu já fui várias vezes, eu fui mais vezes na Mansão do Terror do que no próprio Mirabilândia. Até porque eu visitava desde quando era Playcenter. E cada vez que eu ia eu entrava três, quatro vezes de uma vez só. Agora vamos para os radicais. Eu estou vendo, meu Deus, a câmera está descarregando, meu Deus. Corre, Daniel, para os radicais antes que acabe essa bateria. Trampolim. Esse brinquedo aqui eu sei que paga por fora esse trampolim, mas vale muito a pena. Eu gosto bastante de pular esse trampolim. Dá um frio na barriga, dá molesto dos cachorros, mas ela é bem legal. Aqui a atração paga a parte seis reais. Vamos falar. Thunder, nunca fui, nunca irei. Deus me livre, mas quem me dera. Eu queria muito participar desse Thunder, mas eu acho que eu ia vomitar sem parar para o resto da minha vida. Esse treco, esse pêndulo para um lado e para o outro, girando, 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 é vômito na certa. Matterhorror, não sei falar esse nome. Tenho certeza que ninguém fala esse nome. Isso aqui é aquele treco que fica girando lá da neve e depois ele vira de costa e eu fico mais desorientado ainda. Também, já fui algumas vezes, acho bacana, mas eu fico com vontade de vomitar e botar tudo para fora. Mega Dance, o famoso pandeiro, claro, o famoso bamba. Esse brinquedo é maravilhoso, meu Deus. Quem não lembra desse povo que fica tentando ficar em pé? Não fique em pé, que isso é perigoso. E claro que é muito emocionante. É uma passação de vergonha, já fiquei quase nu ali, sem cueca. Porque quanto mais bati aquele treco, mais a minha calça ia cair. Você também gosta desse Mega Dance, coloca aqui embaixo. Move It. Esse Move It também nunca fui, nunca vou, porque eu não vou vomitar ali na frente de todo mundo. Porque esse brinquedo parece uma mão girando e ele gira, 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 gira. Deus me livre. Super Tornado, eu sou apaixonado pelo Super Tornado, que é a nossa montanha-russa, nosso loop maravilhoso. Uma coisa ruim desse negócio aqui é porque ele acaba. Um negócio ruim é que esse treco começa emocionante e para. Teve uma montanha-russa que eu fui na Disney, que ela passou três minutos, meu Deus. Três minutos na montanha-russa e foi muito maravilhoso. Mirabilândia, por favor, uma montanha-russa de três minutos. Três. Ou se você não quiser colocar de três minutos, pelo menos seja duas voltinhas, né? Porque aí acaba tão rápido, né? Repete esse negócio. Se não repetir, eu vou para a fila de novo. Overloop, que parece um sofá dando cabalhotas. Meu Deus, o Overloop. Eu já passei mal também. Já fiquei lá a tarde toda deitado no chão, com vontade de vomitar. Ah, porque eu fui nesse brinquedo. Meu Deus do céu, que brinquedo é esse? Mas, quem sabe, eu faço um vídeo mostrando para vocês. Só se vocês tiverem estômago para ver eu vomitando. Mas esse vídeo é bem legal, minha gente. Vai ser bem legal. Tapete mágico. Eu sou muito fã do tapete mágico, claro. Eu fui convidado pelo Mirabilândia Park, por Cleo Henry, para fazer a estreia desse brinquedo. E também tem vídeo aqui no canal. Confere lá depois. Ficou bem bacana. Esse tapete mágico eu acho incrível. Até o Aladim sai descabelado, meu Deus. Ele perde quase a peruca. E se você chegou até aqui, seja o primeiro a matar essa charada. A última palavra é... Então, coloca aqui embaixo a sua frase mais criativa. E fica esperto para a nossa surpresa. E o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou de vídeo dessa maneira, coloca aqui embaixo e pede mais. E se você não gostou, assiste outra vez para poder gostar. e ver outros vídeos aqui do canal. Se bora. Estamos ansiosos para começar esse brinquedo. Se a gente vomitar, não vamos? Não, não vamos vomitar porque vamos conhecer o mundo ideal. Olha isso! Perfeito! Nesse mundo não há enjoo, nesse mundo não há tristeza. Nesse mundo não há nada. Só alegria. Só alegria. Não, não há nada. Não há nada. Não há nada. Big Space